Olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula chegando e hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa bonequinha aqui, que é daquele desenho, não sei se é assim que fala, mas essa aqui é a Molly. Eles todos têm esse rabinho de sereia e são muito bonitinhos. Eu vou mostrar como que eu montei essa bonequinha. Lembrando que esse molde aqui não fui eu que desenhei. Eu queria fazer eles, aí eu estava procurando, não encontrei molde para comprar e nem disponível gratuito na internet. Aí eu peguei uma imagem, um desenho para colorir. Eu peguei e desmanchei e fiz os moldes separados para fazer no infiltro, olha. A parte do cabelo, o corpinho, o rostinho. Aí eu montei o meu molde para estar fazendo, tá? Eu vou disponibilizar esses moldes. Quem quiser é só me pedir, deixar um e-mail aqui nos comentários que eu vou estar enviando, tá? Aí eu vou começar fazendo os olhos e a boca, que eu vou passar para o termocolante e depois para o feltro. Olha, eu já deixei. Esse daqui vai ser de branca e tudo que é branco eu já coloquei num pedaço. Esse aqui é preto, esse aqui vai ser no marrom e esse pequenininho aqui é só para o detalhe da língua, tá? Aí eu vou passar ele todo para o feltro e depois já vou aplicar no rostinho que eu já cortei. Eu já deixei tudo cortar, tá? Aí no molde eu vou estar explicando a quantidade que é de cada parte que é para cortar e as cores. Eu já vou mostrar quais as linhas que eu uso, que a gente vai precisar de linha. Eu uso essa linha de cone, linhas de costura normal. Aí para bordados, porque eu faço tipo esses bordados aqui no rosto, esse daqui em volta do olho eu usei seis pernas da linha e esse aqui da boca eu usei quatro, tá? O restante do corpo todo caseado é feito com duas pernas só. Eu vou começar com os olhos, vou passar eles para o feltro, termocolante, porque assim fica mais fácil cortar e fica mais bonito. Eu já passei para o termocolante, para o feltro, os olhinhos, a boca, né? Com os dentes e a linguinha. Aí eu vou montar assim. Eu vou tirar esse papelzinho que vem aqui que ele é meio brilhoso e vou colar com cola quente, tá? Primeiro eu vou montar os olhinhos e a boca e depois eu vou colar eles aqui no rosto. Eu vou mostrar aqui qual que é a sequência. Aqui na boca eu vou colar os dentes e a língua. Aí depois que estiver colado eu venho e colo a boquinha aqui. E os olhos é a mesma coisa, eu vou colar o preto com o marrom aqui no branco dos dois e depois eu vou colar aqui, tá? Esse narizinho aqui é um fuchico pequeno que eu peguei, olha, da mesma cor do corpo, uma bolinha e vou fazer um fuchico e encher com um pouquinho de fibra. E depois que eu colar eu vou contornar aqui o olho com a linha preta, fazer os cílios, contornar aqui a boca. E essa sobrancelha eu fiz um risco com caneta preta primeiro, né? Que eu gosto de marcar. Aí eu fiz com ponta atrás também, só que eu fiz duas vezes. Eu fui e depois eu voltei por cima pra ela ficar mais grossinha assim, ó. Mas é ponta atrás, aqui também ponta atrás e aqui também ponta atrás, não tem erro. Olha, eu já fiz todo o bordado. Agora que fiz também o narizinho aqui, ó, fiz um fuchiquinho. Depois eu vou colar ele. Agora eu vou casear toda a volta da cabeça e vou encher. Olha, a cabecinha já está cheia. Eu comecei e finalizei aqui, ó, tá bem firme. Não coloca pouca fibra, viu, gente? Senão vai ficar, fica feio. E também precisa dar sustentação no corpo e o corpo é bem fininho, bem magrinho. Então, ela não pode estar murcha, não. Ó, preguei o nariz de fuchico. Depois dos detalhezinhos eu vou fazer com tinta de tecido, dois pininhos aqui nos olhos. Agora, tá vendo que esses olhos eu vou fazer com a tinta. Agora eu vou casear essa parte. Essa menorzinha aqui, essa menorzinha aqui, essa aqui de trás, que é o cabelo maior dela. E essa aqui, que é o topete. Essas três partes aqui, é... Corta duas vezes espelhado cada uma. E no meio eu vou colocar a manta R1 ou R2. É a que tiver, porque é só pra dar uma estrutura, tá vendo? Aí é casear em volta de tudo, dela toda. Agora, o topete, eu vou casear ele, depois eu vou encher com fibra de silicone. Só que o topete aqui não enche com muita fibra. Porque, olha aqui, depois eu vou fazer esse ponto atrás aqui, essas marcações, pra ela dar esse relevo aqui no topete, tá? Aí, então, é só casear e encher com um pouco de fibra. O restante é só casear com uma camada de R1 ou R2 no meio. Ó, finalizei o caseado, dessas duas partes menores. Dessa outra parte, do cabelo maior, também já caseei. E o topete também já caseei, olha. E enchi, tá vendo? Mas não enchi muito. Eu não sei se dá pra ver, mas tem aqui, olha, eu marquei com o lápis bem fraquinho, aonde que eu vou fazer o ponto atrás. E esse ponto atrás, ele vai pegar tanto aqui na parte de cima, como na parte de baixo. Que aí vai dar essa profundidade aqui na peça, ó, tá? Essas marcações vão estar no molde, do jeito que é, pra vocês terem uma ideia de como fazer. Olha como que ficou o ponto atrás. Agora, aqui atrás ficou assim, ficou feio, mas não tem problema que vai colar na cabeça. Agora, o próximo passo é colar as partes na cabeça. É, aqui, a cabeça eu vou colar aqui no cabelo atrás. Essa parte maior aqui do lateral vai ser do lado desse, do olho, que é mais redondinho. Aí, você vai posicionando e vendo um jeito que vai ficar mais legal. Eu só vou colar aqui nessa parte de dentro, ó. Vou passar cola só aqui. E vou colar aqui, assim, mais ou menos, ó. A mesma coisa com essa parte mais fininha, que ela vai ficar do lado desse olho mais fino. Eu vou posicionar e só vou colocar cola nessa parte de dentro. E depois a gente vem e acerta o topete. Colei a cabeça no cabelo, ó. Aí, depois você pode ir colocando mais um pouquinho de cola. Agora, eu vou pegar essa parte maior. E vou colar aqui em cima, aqui do lado do olho mais gordinho. Tá? Antes, você posiciona primeiro, antes de colar com o alfinete, pra ver como que vai ficar. Ó, ele vai ficar colado só essa parte aqui. Aqui não vai colar, não. A outra parte fininha também vai fazer a mesma coisa. E vou vir com o topete. E vou colar aqui só nessa parte aqui, ó. E aqui está a cabeça prontinha, ó. Ela vai ficar assim mesmo, ó. E aqui, o topete. Agora, é só reservar a cabeça e a gente vai começar a montar o corpinho. O corpinho, eu cortei inteiro. Mesmo essa parte aqui da cauda, cortei duas vezes espelhada. Eu vou casear ele todinho e já vou enchendo. Porque como os bracinhos são muito fininhos, eu vou ter que ir caseando e vou enchendo, tá? Aí, eu vou precisar do auxílio de um... Eu vou usar o cabo de um pincel pra ir empurrando a fibra conforme eu for enchendo aqui nessas partes mais finas. Aí, depois, a gente vai colar a cauda, que são duas vezes espelhadas também, pra gente costurar ela no corpo. Ela é um pouquinho maior do que essa parte aqui do corpo. E tem a parte do topzinho também, que depois a gente costura. Depois que a peça estiver toda cheia. Eu vou começar... Eu vou começar por aqui, tá? Ó, eu vou começar... É, eu vou começar daqui... Vou dar a volta aqui na mãozinha e na que eu estiver fazendo a parte de baixo aqui do bracinho, eu começo a encher. Aí, eu vou dar toda a volta. Eu costurei todo o corpinho e eu vou mostrar pra vocês como que... Como que eu fiz agora. Eu costurei, olha, fui enchendo essas partes fininhas. Agora, eu posicionei a cauda e o top e só dei um pinguinho de... Com cola pra firmar. Ah, e além de ter... Fechar todo o corpinho, que já tá cheinho, eu fiz a marcação aqui do umbigo. E esses detalhezinhos aqui na mão, ó. Com a linha. Agora, eu só vou casear... Toda a volta aqui da cauda e aqui do lado top. E pra gente fixar a cabeça com o corpo. O corpinho da Molly está pronto, ó. Todo caseado. Agora, nós vamos fixar o corpinho na cabeça. É, eu vou usar um palito de churrasco. Vou pegar mais que a metade. E vou cortar, né? E vou fazer uma ponta nele com o estilete. Pra ficar com o ponto dos dois lados. Eu vou pegar o corpinho aqui. É, só um tinho que eu vou pegar uma tesoura. Eu vou pegar uma tesoura e vou fazer um pique aqui, ó. Abaixo da costura. Cuidado pra não pegar a costura, senão vai desmanchar tudo. Esse pique é pra entrar esse palito. E vou encaixar o palito e vou empurrando ele devagar, tá? Que ele vai entrando. Olha, vai ficar assim. Pode deixar uma parte maior mesmo pra cabeça, porque a cabeça é bem grande. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um pique também, mais ou menos aqui, ó. Tá? Pra encaixar a outra parte. Ó, não sei se dá pra ver. É, um pique pequeno. E vai fazendo assim pra encaixar o palito e entrar na fibra. Olha, vai ficar assim. Depois que você posicionou e viu que tá certinho, é só colocar cola aqui, ó. Nessa parte aqui e segurar pra fixar. Aqui está a nossa mole. Preguei, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de cola aqui atrás pra dar uma abaixadinha até aqui no pescoço. Enquanto secava aqui a cola do pescoço, eu já vim e coloquei essa fileirinha aqui de meia pérola. É dessas cartelas assim, ó. Que ela vem com uma colinha. Só que, mesmo assim, eu coloco cola quente, tá? Então, é, está pronta a mole. É, limpa bem a peça. Ainda mais essas peças assim, magrinhas assim. Fica muito fiapinho de fibra. Aí, olha aqui, ó. Tem um fiapo de cola aqui. O que que eu vou fazer... É, o que que ficou faltando? Esse suporte aqui. Esse suporte eu vi num curso, eu não lembro de quem que é. Mas, ensinou a fazer esse suporte com arame e efeito ou fita de cetim. Como eu vou usar esse suporte nas outras peças também, eu vou fazer um vídeo só dele pra mostrar. O meu não ficou muito bom, porque ele ficou balançando. Mas é porque o meu arame não é muito forte. Eu vou mostrar mais ou menos pra você. Vou ver se eu acho o número do meu arame. Porque aí dá pra comprar um pouquinho mais grosso do que esse, mas fica bom. Você faz, pode fazer em qualquer peça. Como eu queria que ela ficasse suspensa, eu achei que esse aqui era a melhor opção, tá? Aqui está. Agora, ficou faltando só o detalhezinho aqui do olho de branco. Eu vou fazer de tinta de tecido, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode deixar aí no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, se gostou. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu vou estar fazendo muitos vídeos ainda. Inclusive, da turma aqui da Mole, que tem os outros, tem mais de cinco bonequinhos. Tem o cachorrinho e tem o peixe. Eu vou mostrar todos. Vai ser mais fácil agora, porque o corpo é praticamente a mesma coisa. Vai mudar mais a cabeça, que é o cabelo. Mas eu vou colocar todos aqui pra vocês. Inclusive, o peixe com o cachorrinho, tá? Então, me acompanha aí pra vocês terem acesso a tudo. E quem quiser o molde, é só me pedir, deixar em comentário o e-mail. Ou, se não, eu vou deixar na descrição o meu Facebook. É só me chamar inbox, que eu mando também, tá? E fica aí mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Ah, e não esqueça de curtir o vídeo, se gostou. E até a próxima. E até a próxima.